Música Pessoal que acompanham o canal do PCdoB, estamos aqui de volta com mais um Cestou E hoje a gente tem um trailer especial, qual trailer, né Era? Ah, mas antes de falar esse trailer, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal aqui do PCdoB E ativar as notificações para toda vez que a gente postar mais um Cestou Ou qualquer outro vídeo aqui no canal, você ficar ligado aí nas novidades Bom, o trailer de hoje vai ser sobre o filme Sócrates, que estreou quinta-feira agora E dá uma olhada aí Mãe? 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 A dona do apartamento falou que o aluguel já está um mês atrasado Se não encontrarmos nenhum parente que possa ser seu doutor, você vai para uma casa de acolhimento Você tem contato com seu pai? A causa da morte da sua mãe foi determinada A senhora está precisando de ajuda? Eu faço qualquer coisa Nós estamos contratando mesmo, obrigada, viu? Música 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 Eu só posso entregar... Eu quero as cinzas da minha mãe! Calma, meu irmão. Eu quero as cinzas da minha mãe! Pensa, pai. O senhor tem um prato de comida? Aqui não! Pra onde é que tu vai? Nayala, trilha forte, filme forte, imagem forte. O que você achou? Eu acho que é um retrato do que a nossa juventude passa aqui no Brasil, como também em outros lugares do mundo. Mas ele retrata muito a dificuldade do jovem de periferia, né? O filme foi gravado em Santos, em São Paulo. Mostra a dura realidade, né? De falta de perspectiva. Um jovem negro, homossexual. Homossexual, negro. De periferia. Sem família, né? Logo no início do trailer vocês viram que ele perde a mãe e isso desestrutura toda a vida dele, né? Ele fica sem perspectivas e é bem impactante. Quero assistir logo. E é isso. É um... Como você mesmo disse. É uma coisa que retrata a realidade da juventude brasileira, das periferias brasileiras e que não está tendo resposta nenhuma desse governo, né? Ao contrário. Todas as políticas que poderiam minimizar ou diminuir as dificuldades da população mais simples e mais pobre, todas elas estão sendo desmontadas por esse desgoverno, que é esse desgoverno Bolsonaro. É, e a gente já está chegando aí no décimo mês de governo Bolsonaro, né? E a gente só vê um caos, né? Um caos e a juventude, infelizmente, acaba sendo a mais protegida e a mais afetada, né, Gustavo? É verdade. Vale a reflexão aí com o filme. O filme que ganhou o prêmio de... ganhou alguns prêmios internacionais, estreou essa semana. Vale a pena você ver na sua cidade, vale a pena você ver. E se você quiser comentar o nosso comentário, né? Se quiser fazer sugestões de filmes pra gente comentar, encaminhar trailers, bota aqui nos comentários, coloque aqui sua opinião, porque esse programa também é um programa seu. É isso aí. A gente se vê, então, no próximo sexto. Valeu, gente. Um abraço. E aí